O militar encontrou uma estrutura de rinha de galos no setor balneário Meia Ponte, aqui na capital. Segundo os militares, o dono do local resistiu à abordagem e precisou ser algemado. Quando os policiais entraram no lote, encontraram várias gaiolas, galos machucados nas asas, no corpo, esporas cortadas. Os PMs também acharam materiais, como tesouras, faixas e facas. A polícia não conseguiu encaminhar os galos para outro lugar por causa da quantidade, eram muitos. Mas o dono do lote e o irmão dele, que também era dono da estrutura de rinha, foram levados para a central de flagrantes para prestar os esclarecimentos necessários.